O Glória a Deus, a paz do Senhor, mais uma live da Fé ao Meio Dia, onde todos os dias Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Deus tem uma resposta, Deus tem uma direção, Deus tem ali uma saída para situações a qual você se encontra presa nela. Esse é o Deus que nós servimos. Hoje não vai ser diferente, tá? Você vai ter essa direção que você precisa. Você vai saber o que fazer diante de uma guerra quando se levanta, né? E eu creio que Deus vai falar ao seu coração nesta tarde. Não importa o que aconteceu de manhã. Talvez você esteja olhando para o que aconteceu de manhã e está dizendo, ó, o meu dia vai ser ruim pelo que aconteceu de manhã. Calma, para. Vai ter mudança nesse quadro. Vai ter mudança de cenário em nome de Jesus. Deixa eu só acender a luz aqui, porque eu me esqueci de acender a luz. Pronto, melhorou muito. Glória a Deus, né? Por tudo, em tudo, nós temos que dar graça. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, nesse momento, para o teu coração. É uma porta de escape, missionária? Com certeza. Porque se você não fizer o que eu vou ler aqui, sabe quando você vai receber? Aquilo que você está pedindo, aquilo que você está esperando, não vai receber. Exatamente por isso que eu vou estar lendo aqui. Então, antes de ler, eu quero que você já vá entrando, dando seu like, dando seu glória a Deus. Eu quero que você vá nos comentários e coloque o seu pedido de oração. Porque daqui a pouco nós vamos estar orando em o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Então vai, agora você faz o seguinte, dá o like, compartilhe no mínimo com três pessoas. Compartilhe essa life. Tá bom? Vai ser bênção para a tua vida. Porque você vai ser boca de Deus na vida de alguma pessoa. Então não perca a oportunidade de poder transmitir a palavra. Ai, eu queria levar a palavra de Deus lá na África. Olha, eu queria levar a palavra de Deus lá no Japão. Então, sabe? Mas eu digo para você, você compartilhando, você pode não ir. Mas está indo aquilo que você está pedindo, aquilo que você vai compartilhar. Você não está indo, mas o link está indo. E vai ter mudança. Você vai ser boca de Deus na vida daquela pessoa, sem sair de casa. Olha que maravilha. Quero que você receba. Olha o que diz aqui no livro de Lamentações, capítulo 3, o versículo 26. Essa palavra é forte. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Irmãos, como é difícil aguardar em silêncio. Ó, desde o mês de abril, quando nós descobrimos o câncer do meu esposo, nós estamos ali aguardando a chamada dos médicos. Como é difícil, irmãos. Aguardar em silêncio. Fala com o doutor, o doutor olha e diz, ah, eu não tenho vaga. Vai no outro hospital que agendar, chega lá e o doutor diz, não, não é comigo. Vou passar você para o hospital do câncer. Vai no outro, ah, eu vou passar você não sei para quem. Irmãos, é terrível você aguardar. Viu? É terrível. E ainda assim, a gente ainda até tem paciência de aguardar. Porque durante esse tempo esperando, eu não fiquei esperando no hospital e murmurando, é, Deus não faz nada, Deus não sei o que, Deus não sei o que. Não. Né? Mas quando se fala em esperar o tempo do Senhor, irmão, não sei de onde aparece tanta murmuração. Com Deus não pode ser diferente. Às vezes você não reclama para estar numa fila de padaria para comprar um pão quentinho? Na fila de uma farmácia? Na fila de uma lotérica? Na fila de um ponto de ônibus? A gente fica lá calado, esperando na fila de uma consulta. Irmão, você chega numa consulta, ó, como demora? Então, às vezes você aguarda tudo aquilo calado. Mas quando se diz em relação a Deus, ali começa uma sessão de questionamento a Deus. Agora eu digo para você, a palavra hoje está dizendo para você e para mim, não é só para você essa palavra. Antes de ir para você, veio para mim. Bom, é ter paciência. E aguardar como? Em silêncio a salvação do Senhor. O que você está esperando do Senhor? E nesse momento de aguardar, você está aguardando em silêncio? Você está dizendo para Deus, olha Senhor, na minha vida, no meu ponto de vista, isso não é pecado dizer não, viu? Ó Senhor, no meu ponto de vista está demorando. Mas faça no seu tempo. Irmã, você vai num pé de caqui e pega um caqui verde. Tenta comer. Um caqui verde, tenta comer outra coisa. Um caju verde. Meu Deus do céu. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Maranhão, eu tinha 16 anos, já tinha o meu filho William. Nós fomos conhecer, deixa eu ver, a bisavó dele. E nós íamos, é uma estrada muito longa, a gente tinha que passar por dentro da mata para chegar nessa fazenda. E a gente caminhando ali, irmãos, encontramos um pé de caju. Eu nunca tinha visto o pé de caju. Nunca tinha visto na minha vida. Eu corri e me lembro que peguei um verde. Já dei aquela mordida, era fruta. Era caju. O caju eu conheci, mas nunca tinha visto um pé. Quando eu mordi aquilo, irmãos, minha boca ficou a coisa mais horrível do mundo. Se eu tivesse esperado para pegar um vermelhinho, um cajuzinho vermelhinho, bonitinho, madurinho, eu ia comer e ia me alegrar. Não é mesmo? Com Deus não é diferente. Às vezes você fica exigindo de Deus para Deus fazer no teu tempo. Só que no teu tempo vai ser um caju verde. Vai ser um caqui verde. Você está entendendo, minha irmã? E a gente tem que saber esperar o tempo. Porque o tempo do Senhor é o melhor tempo. Vai vir bem docinha a frutinha. Aquilo que você está esperando vai vir o melhor. Vai vir mais bem feito. E o melhor de tudo isso, minha irmã, você não vai ter que voltar para o fim da fila. Por que, missionário, que você está dizendo isso? Porque quando diante da espera do milagre você murmura. Se você está no terceiro lugar, você volta para o último. Porque a murmuração vai fazer como o povo de Israel. Você vai ficar dando volta no mesmo lugar. No mesmo sentido. Sem perceber que você está no mesmo lugar. Você está entendendo? Então, minha irmã, ao invés de questionar, continue aí nesse lugar que você está. Aguardando o tempo do Senhor, a vontade do Senhor. Porque, com certeza, virá o melhor. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa em comprar um carro. Um exemplo, né? A gente pensa em comprar um carro. E quando a gente ora, fala, Senhor, prepara o carro que eu quero comprar. Se você tem paciência, Irmã, Deus vai te dar o carro da cor que você quer, com o motor que você quer e do jeito que você quer. Porque você está esperando no Senhor. Agora, quando você se precipita por não ver Deus respondendo, você vai numa concessionária, às vezes você nem entende carro. O dono da concessionária, para vender o carro, o irmão Júnior que trabalha com isso, ele vai dizer se eu estou mentindo. Mas o dono da concessionária que age de má fé, que não é servo de Deus, ele vai te enfiar qualquer carro. Até aquele pior que está parado lá, que ninguém comprava, ele vai desenhar na tua mente que é o melhor carro. É esse que você precisa. Só que o carro está com o motor travando, está com outros problemas. Jamais essa pessoa vai te falar. Não serve a Deus. Ele vai dizer, não, aquele carro é o seu. Aquele é o melhor. Você não entende de carro, vai comprar ele. Por quê? Porque você achou que é o melhor. Porque o dono da concessionária falou isso para você. Aí você compra aquele carro sem ter o ok. do Senhor. E o que acontece? Quando você chegar em casa, você vai ver que você trouxe uma tranqueira para a tua garagem. Mal começa a andar, o carro já começa a dar problema. Para devolver a maior burocracia. Você está entendendo, irmã? Então, ninguém come um bolo cru. Espera assar primeiro. Irmã, o que é teu está reservado. O que você pediu vai chegar nas suas mãos. É como se estivesse no forno. Você não pode, antes dos 30 minutos, abrir a tampa do forno, porque senão o bolo murcha. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Agora eu pergunto para você, para que se precipitar? Para que querer agilizar? Para que se precipitar? Não é mesmo, irmão? Se você se precipitar, você pode pegar o pior carro. Você pode pegar a pior mulher que você achou que era para ser sua esposa. Você pode entrar no pior emprego. Às vezes você tem dois a escolha. Ai, não sei se eu pego esse ou se eu pego esse. Se precipita, pega o que você acha melhor. E o que você acha não é o que Deus tem. Eu quero que você, através desta palavra que foi ministrada hoje, você se posicione. Se você estava prestes a passar na frente de Deus, depois desta palavra de lamentações 3, 26, você vai pensar mais um pouco antes de tomar a decisão, minha irmã. Porque tudo o que aconteceu lá atrás na sua vida, pode ter sido uma decisão errada. Pode ter sido uma escolha errada na tua vida. Analisa para você ver. A culpa não é de Deus. A culpa é de nós. Quando nos precipitamos em decisões que era para Deus tomar e não nós. Fica com esse versículo na sua mente daqui para frente. Bom é ter esperança e aguardar, ó, em silêncio, a salvação do Senhor. Traga para a tua vida esse versículo. Não tome decisões precipitadas. Deixa Deus dar ok. Deixa Deus colocar nas tuas mãos o melhor. Em nome de Jesus. Vamos orar. Já foi nos comentários? Ah, missionário ainda não. Então vai. Vai nos comentários. Escreva lá. Eu vou esperar em Deus. Escreve nos comentários. Vai você. Eu vou esperar em Deus. Talvez você já estava prestes a tomar a pior decisão da sua vida. No dia de hoje ainda, hein? Mas Deus chegou com essa palavra, com esse aconselhamento, dizendo não vá. Não faça. Então você já entende, através dessa palavra, que eu nem te conheço, mas Deus te conhece, e diga assim, olha Deus, eu ia tomar uma decisão sem a sua orientação. Mas depois dessa palavra, eu não vou tomar decisão enquanto o Senhor não me der ok. Ó irmã, tenho certeza. É 100% de chance de dar certo. Se você esperar a vontade do Senhor na sua vida, ó, em silêncio. Já foi nos comentários? Vamos orar. Senhor, te agradeço por essa vida, Deus agora, que recebeu essa palavra abençoada para a vida dela. E já ia tomando a decisão errada da vida dela, mas depois dessa palavra ela disse, não, não vou me precipitar. em nome de Jesus, coloca as tuas mãos, dando sabedoria para essa vida, que ela venha entender que o melhor é a vontade do Senhor, o melhor caminho é a tua direção, o melhor emprego que o Senhor dá, a melhor esposa, tudo que ela for fazer, o melhor sócio, o melhor carro, tudo se tiver a tua orientação vai dar certo. Em nome de Jesus, não sei o que deu errado na vida dessa pessoa, mas vai arrancando todo pensamento de destruição, que ela venha entender que daqui para frente vai dar certo, que ainda não é o fim. Em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, eu já agradeço. Glória a Deus, que bom que você ouviu essa palavra, porque você já estava prestes a dar um pior passo da sua vida. Glória a Deus, espero o ok do Senhor. Tá bom? Fique na paz do Senhor, já dê o seu like. Se tiver branquinho o joinha, você não dê o seu like. Então, por favor, dê o seu like. em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente a vida de todos, fique na paz do Senhor. Que Deus derrame chuvas de bênçãos sobre o seu lar e sua família. Lembrando você que hoje, olha que bênção, quarto dia do propósito, do Salmo 23. Irmãos, o que Deus fez nesta manhã? Deus fez coisas tremendas. A palavra que Deus deu foi uma palavra poderosa. Se você não assistiu ainda, vá lá assistir. Com certeza, essa palavra vai ser pra você. Além de você estar participando da semana da providência, da semana onde Deus está entrando com grande autoridade na sua vida, com a prosperidade, vá lá assistir, toma posse pra tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe ricamente a vida de todos. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.